Sabe aqueles dias em que o calor está de matar? Ufa! Ligar o ar-condicionado pode ser a melhor saída. Mas cuidado! Se usar ele de forma errada, sua cabeça que vai esquentar com a conta no final do mês. A economia de energia com seu ar-condicionado deve começar na hora da compra. Prefira modelos com o selo do Procel ou a etiqueta A do Inmetro. Escolha o aparelho de acordo com a potência necessária para gelar o ambilhante onde será instalado. Durante os dias quentes, pense se é realmente necessário ligar o aparelho. Pode ser que só o ventilador já resolva o problema. Mesmo assim você acha que vai derreter? Então ligue o ar, mas deixe as portas e janelas fechadas. O ambiente gela mais rápido e o ar frio permanece por mais tempo. E atenção nas temperaturas muito baixas. O ideal é manter o aparelho próximo a 23 graus. Abaixo disso, o consumo de energia é maior. A manutenção do ar-condicionado é sempre bem-vinda. Os filtros sujos impedem que o ar circule direito e forçam o aparelho a trabalhar mais. Vai sair de casa? Lembre-se de desligar o ar-condicionado. Por enquanto é isso. Não esquente se usar corretamente. A manutenção do ar-condicionado é sempre um poder. O trabalho de energia e o ar-condicionado é sempre umgartinho. Amém.